Bom, eu vou conversar agora com Leandro Prado, da Observe Design, que é parceiro do Congresso Ameluz das Nações. Ele tem esse contato com os cantores, que a agência faz o projeto gráfico, acompanha os vídeos e traz esses cantores pra cá. E isso é contribuir com missões também, né Leandro? A paz do Senhor, com certeza. É uma parceria que nasceu no coração de Deus, tenho certeza disso, porque levei o projeto pra muitos cantores e eles abraçaram o Ameluz junto com a Observe Design e eu sinto muito grato por isso, eles serem acreditados tanto na nossa empresa como nesse projeto que é o Ameluz. Bom, e é bom também lembrar que a Observe Design completou 5 anos agora em 2017, eu particularmente acompanhei todo esse processo e a gente sabe do respeito e credibilidade que uma agência conquista quando o trabalho e o resultado final tem qualidade. Suelen Lima, Ariely Bonatti, Rose Nascimento, a Shirley Carvalhais com uma capa belíssima, Cristina Mel vocês vão conhecer daqui a alguns dias o resultado da capa dela. Vanilda Bordieri, Vanilda Bordieri também, uma capa muito boa. Como é trabalhar com cantores tão reconhecidos e ter o respeito deles? Espiritualizando um pouco, eu recebi uma profecia quando eu tinha 17 anos, eu estava numa igreja e foi uma profecia que marcou muito a minha vida, eu não esqueci até hoje. Tem coisas que nós acabamos esquecendo, mas essa foi tão intensa que Deus não permitiu que eu esquecesse para hoje eu conseguir testemunhar isso. O pregador me chamou na frente do altar e disse assim, Te vejo num alto retiro que todos te verão, entregarei ouro e prata em suas mãos e você se sentará com príncipes e princesas. Naquela época, Tiago, eu trabalhava numa empresa de reciclagem de pet, não tinha nada a ver com tantas coisas que eu já passei. Por exemplo, eu trabalhava com outros segmentos que nunca eu imaginaria que seria o gospel. E aconteceu que essa profecia, ela foi cumprida a minha vida há 15 anos depois, quando eu comecei a desenvolver alguns trabalhos com cantores e em rede social, na época do falecido Orkut. E Deus, eu tinha aquilo no meu coração, o que era o alto retiro? E Deus revelando o meu coração com o alto retiro seria o nosso próprio cenário gospel, onde hoje é a minha profissão. Príncipes e princesas, eu estou sentada com um príncipe aqui, sentada com vários príncipes nesse altar do Amiluz das Nações, sento com pastores, com cantores, então esses eram os príncipes e princesas que Deus tinha dito naquela época. Ouro é prata, é a palavra de Deus. Porque nós somos envolvidos com tantos sonhos de pessoas, então o encarte que é desenvolvido ali, as letras que as pessoas ali cantam, então recebem cura, recebem tantas coisas da parte de Deus, então esse é o maior tesouro revelado na minha vida, que seria o ouro e a prata que Jesus entregaria em nossas mãos. Então, quando nessa época eu fui trabalhar com a Suelen Lima, onde vamos dizer que tudo iniciou, onde foi um início muito abençoador, na época eu tive um problema com depressão, onde a Suelen compôs uma música chamada O Perdoado, baseado na minha história, que está no CD Impacto dela. E eu tive um aprendizado muito grande na época, e um colega meu chegou para mim e disse assim, Leandro, você trabalha com tantos cantores, por que você não abre uma agência de design? Eu, ah, como assim? Meio que não estava longe, e eu não tinha lembrado ainda da profecia, Tiago. E aconteceu que eu arrisquei, fizemos a primeira capa do Tiago Alves, um amigo meu, que foi o nosso cobaia na época, é onde tudo iniciou, foi vindo cantores após cantores, até então chegar a grandes cantores renomados da música gospel na nossa empresa, mas o foco é uma vitória, quando a gente, cada cantor renomado no gospel nos procura, mas desde o renomado, o independente, o tratamento é o mesmo, sabe? Nós temos um tratamento diferenciado realmente no mercado, e tratamos como príncipes e princesas cada cantor que nos procura. Aliás, se você é cantor independente, cantor ou cantora, está pensando em começar um projeto, há um tempo atrás a gente via as pessoas, elas gravavam e deixavam a capa, o projeto gráfico, por último, não davam tanta atenção. A gente, a primeira coisa que a gente faz é, de repente, olhar a capa, de repente um CD, vende pela capa, então você tem que se preocupar com a capa e qualidade, de repente você quer fazer a capa, lírica e vídeo, as fotos, site, entra em contato com o Observe. Isso mesmo. Fazendo o meu chão já. Isso mesmo. Tanto que, assim, voltando ao assunto, antes de acabar esquecendo, o contribuir que você tinha dito, você conosco aqui, Tiago, eu tenho muito a agradecer a Deus, que eu tinha dito para o pastor Medina, eu falei, pastor, nós temos, assim, às vezes uma dificuldade com entrevistas, e eu conheço um amigo há muito tempo, eu agradeço você ter aceitado o convite, ter vindo de tão longe, de Cuiabá, aqui para o Rio Grande do Sul, obrigado mesmo, você também está contribuindo com sua presença aqui, com certeza, entrevistando aí tantos levitas, aí, pastores, dessa obra tão abençoada. E referente ao Observe, quem quiser conhecer nosso trabalho, pode acessar o site observedesign.com, porque nós criamos e pessoas amam. E aí você segue nas redes sociais, também fica por dentro, conhece as capas dos cantores, e é isso aí, ano que vem, se tudo der certo, mais um Ame Luz da Nação? Com certeza, até a Jesus voltar. É isso aí, Deus abençoe. Ame Luz da Nação